Daniel, tá frio aqui no estúdio? Tá frio, tá frio, gente. Eu vim pra cá pra poder esquentar um pouquinho esse ar-condicionado. Então, olha só, gente, o programa de hoje, a arte de contar histórias. Nós temos três livros, né, Dlicen? Só um minutinho pra mostrar. Três livros, que são dois chapéus vermelhinhos. Tem esse aqui, meu pai é uma figura. E os bichos são livros fofos, tá? É só pelo telefone 32090021, liga pra gente, liga pelos canais pela internet. Se tiver algo a dizer, fala pra gente, tá tudo aí super à sua disposição. Gente, essa questão das histórias, né, a gente falou que é uma coisa, uma arte milenar. É uma coisa desde sempre, né, pra essa questão de guardar conhecimento, de valor, dos valores da sociedade. E o Ítalo Galvino, o que ele dizia era o seguinte, ele é cubano, mas italiano, né, pensador famosíssimo. E ele dizia o seguinte, que as histórias é uma variedade infinita, mas uma repetição infinita. Às vezes você vai lá no Oriente, né, por isso que há essa coisa, né, vem do Oriente pro Ocidente e tudo mais, e do Ocidente pro Oriente. Deixa eu ver, são sempre as mesmas histórias, é isso mesmo, Beatriz? É. É porque as histórias, elas falam do ser humano o tempo todo. Mesmo que o personagem seja um lápis, seja um papel, seja um animal, uma onça, um coelho, o que o personagem carrega de sentimento, de ideias, de ações e reações, são características humanas. Que estão com o ser humano há séculos, há milênios, e não interessa onde, se é no Oriente ou se é no Ocidente, o ser humano tem as mesmas características. Então as histórias não mudam. Às vezes a gente encontra uma mesma história sendo contada na Europa, uma mesma história naquele sertão, contada por uma pessoa analfabeta, que nunca viu um livro na vida. O que muda, por exemplo, uma história da Branca de Neve, é que no lugar da maçã, ela vai ter uma outra fruta. Mas a história é a mesma. É a mesma, né? Então, doutora Florips, vamos pedir a doutora Florips, Daniel, pra vir contar uma história pra nós? Ah, vamos. Que até agora, nada. Ela falou que só sabe fazer palhaçada. No hospital, né? Com os meninos. Mas vamos lá ver, vamos prestar atenção. Vamos contar uma história então. Ó, a história que eu vou contar pra vocês, chama Um Dia Dentro de Casa. E é do autor Ronaldo Simões Coelho. É, tem dois livros aí que são dele. Dos bichos. Dos bichos e os dois chapéus hermeninos. Ah, os bichos é dele também, né? É, é um livro de poesia. Olha que lindo, gente. São poemas sobre bichos. Olha aqui a ilustração. Que bicho é esse, hein? Que bicho é esse? É um gafanhoto, gente? É um gafanhoto. E o meu medo de errar. Você achou que era uma barata? É, parece uma barata também, né? Mas olha... Que grande, Angela. Então vai lá. Conta. Era uma vez, três estrelinhas dispostas a matar aula naquele dia. E a pequenininha, ela não sabia fingir muito bem. E ela piscava, piscava, piscava. E a mãe, quando entrou no quarto, percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo ali. Ela já foi logo dando um beijinho e fez tanta cosquinha, mas tanta cosquinha que elas não aguentaram. A pequenininha foi a primeira a entregar os pontos. Mãe, hoje a gente não vai na aula. A mãe não estava preparada para receber aquela notícia assim de supetão de manhã cedo, né? Aí ela quis saber mais detalhes. E aí elas foram falando. Ah, mãe, hoje vai passar um filme tão bom, mas tão bom. É sobre o sol e a lua na televisão e a gente quer assistir. Mas isso não convenceu a mãe, né, gente? Não convenceu. E elas tiveram que argumentar mais. Ah, mãe, a gente está cansado. Olha só. A gente tem tanta coisa para fazer. É aula de cintilar, brilhar, iluminar. Cursos de relacionamento estelar com cometas e planetas. Curso de comportamento estelar. E elas foram falando daquela quantidade de curso que elas tinham. E a mãe ainda não estava convencida. Mas aí elas deram assim a última cartada. Falaram assim, ai, mãe. E para completar, todo fim de semana, o papai leva a gente lá no clube para assistir, sabe o quê? Jogo de estrelas cadentes com os amigos dele. Pronto. Que chatura, né? Aí elas... Foi o que convenceu a mãe. Aquilo assim, serviu mesmo para convencer a mãe. E a mãe virou e falou assim, tá bom. Quer saber? Eu acho que hoje eu também vou ficar em casa. E eu vou ficar aqui com vocês e vou assistir o filme do sol e da lua. A gente foi uma alegria e elas comemoraram. Como é que criança comemora? Deixa eu ver. E foi aquela algazarra tão grande que o pai escutou. O pai devia estar no outro quarto se arrumando. Escutou e chegou. E viu no meio daquela confusão. Falou, o que está acontecendo aqui? A mãe já foi ficando quietinha, né? E assim, deixou por conta das meninas que começaram a falar. E falaram, e falaram, 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 falaram. Aquela mesma quantidade de coisa que tinha falado para a mãe, mas assim, com mais força ainda. E aí, o pai pensou. Deu uma paradinha, uma coçadinha na cabeça. De repente, desafrou, show a gravata. E falou assim, quer saber? Eu também vou ficar em casa hoje. E aí, foi mais uma comemoração. Como é que eles comemoraram? E aí, foi um dia delicioso. Eles ficaram horas e horas conversando e brincando. E o pai contou um tanto de histórias para eles. Vários casos antigos. A mãe falou até do namoro. Como eles começaram a namorar. Como eles casaram. Quando as meninas nasceram. É, e as estrelinhas ficaram todas cheias de graças e brilhantes, escutando as gracinhas que elas faziam quando eram bem pequenas. E aí, o dia passou tão rápido. E foi tão gostoso, mas tão gostoso, que nenhuma delas se lembrou de assistir o tal filme lá sobre o sol e sobre as estrelas. E a partir desse dia, naquela casa, sempre que possível, há o dia de ficar em casa. E toda vez que há o dia de ficar em casa, como é que todo mundo comemora? É! Muito bem! Bravo! Quem gostou aí? Gente, alguém... Pois é, olha... Conta, peraí, você não tem esse dia? Conta aí. Olha, eu tenho esse... É, praticamente eu tenho. Quando meu pai vem pra minha casa. Porque ele fica fora durante a semana. Aí, normalmente, ou eu vou pra minha fazenda, ou quando ele vai lá pra minha casa, a gente fica conversando, a gente adora contar sobre o que ele fazia antigamente. É muito bom. Mas, normalmente, assim, no dia a dia eu não tenho, não. Opa! Agora, gente... Olha aqui, alguém quer fazer pergunta pra essas contadoras de história? Eu quero. Então, volta pra Fernanda. Volta pra ela. Linda. Vocês gostam de contar histórias, assim, pras crianças, ver aquele sorriso? Ai, com certeza! Isso alimenta a gente! Então, aliás, Cristina, quando é que surgiu essa coisa de contar história? Você tá falando... Eu ou... De você, você. Eu? Minha milhões de anos, embora não pareça. Desde criança, eu sempre ouvi histórias, porque minha avó, ela era pernambucana, não sabia das letras, como ela falava, mas ela contava um caos como ninguém. Meu pai, também criado em Fazenda, sempre contou caos, os caos da Fazenda. Minha mãe, já pro lado da literatura, poeta, escritora, e sempre tive acesso ali. Livros, a histórias, a poesia, poemas. Então, eu já venho com isso. Meus filhos, quando pequenos, sempre contei histórias, sempre amei abrir um livro de história com eles, contar histórias, e ouvir as histórias deles também. Eu falo que eu sou mais ouvidora do que contadora. Ô, que coisa boa! E você, Alessandra? É, eu acho que eu também sou muito por aí. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias, assim. Minha mãe contava muito histórias, minha casa era, assim, lotada de livros. Então, assim, eu sempre vivi essa coisa do livro. E depois, o meu trabalho dentro do hospital, né, assim, eu senti essa necessidade. Por isso que eu fui fazer os cursos, por isso que eu tô aí, assim, né, entrando aí nessa história, nessa contação de histórias. E ajudando outras pessoas. Exatamente. E você, Beatriz? Bom, meu pai foi um vendedor de livros, além de outras coisas. Então, lá em casa eu tinha muitos livros também. E minha mãe sempre foi professora. Eu ia muito pra escola com ela, naquele horário, quando eu não estava na escola. E adorava ficar na biblioteca enquanto ela estava trabalhando. E eu sempre tive, assim, uma facilidade de leitura, que hoje eu compreendo que era uma coisa meio impressionante pela minha idade. Eu, com sete anos, eu comecei a ler com quatro, cinco anos, com sete anos eu tinha uma leitura à primeira vista fluente. E eu tive uma professora que percebeu isso, né, depois de eu ter sofrido muito por causa disso. Porque eu falava muito, né? Eu tive, finalmente, uma grande professora, uma grande amiga, Cristina Vale Carvalho, que sempre me colocou pra ser a narradora, a contadora de histórias em todas as festas escolares. Coisa que até eu não gostava muito, não. Porque eu queria fazer o personagem da estrela, mas eu tinha que ser a narradora. Mas eu fui ser atriz e, um dia, como atriz, eu fiz o papel de uma contadora de histórias. E pronto. E aí eu me apaixonei por ser uma contadora de histórias e comecei a contar histórias, larguei o teatro e fiquei vinte anos contando histórias. Olha, a minha filha só ia mandar beijinho pra sua avó que tá lá em Carangola, não? Hein? Cadê? Cadê o microfone, gente? Ele tem que mandar. Cadê? Manda ali, ó, 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 ali pro chão. Chão tá ali. Fala, como é que chama sua avó? Dona Lena. Como? Dona Lena. Dona Lena. Dona Lena. Não tô escutando, não. Fala, fala pra ela. Dona Lena. Dona Lena. Dá um beijo, manda um beijo. Dona Lena. Você quer mandar um beijo? É, beijo, vó. Ah, que legal. E hoje, sem esquecer, né, Luísa, antes de terminar o programa, que criança que ouve histórias, começa a querer contar histórias também. Isso é fundamental pra escrita, né? Os meninos começam a escrever melhor porque eles ficam mais curiosos. Quer dizer, tem tudo isso, é só benefício, né? É, pode ver que criança que escreve é criança que fala, né? E quantas vezes, olha, o Alberto, eles falam que ela teve problema porque falava, né? Porque a gente manda criança falar a boca, não é pra escutar as histórias, né? Então, olha, vocês contaram três histórias de vocês, né? E olha que interessante, a história de vocês começa com a história do adulto que tava do seu lado e contou pra você. A gente sempre entra primeiro na história do outro, né? Então, por isso, é só porque a gente entra na história do outro que a gente pode contar a gente. Isso é muito importante. Uma coisa interessante que falou de escola, que ela falou da escola, é como as escolas, como ela falou, não, o professor dá o livro pra levar pra casa. Como será que as narrativas estão acontecendo nas escolas, né? Qual que é o papel do professor enquanto educador, o fato de narrar, qual a performance dele, né? A entonação, o sentimento, a emoção, a cumplicidade com o aluno. Tá aqui a Fernandinha, né, Fernandinha? Porque a entonação é muito importante. É isso mesmo. A gente tem que entender a história. Isso. É porque, assim, quando uma pessoa lê, assim, o texto de um jeito que não expressa a fala do próprio personagem, fica feio, não é uma coisa mais emocionante. Isso mesmo. Ela vai ser uma boa contadora. Essa é a luz. Ela vai ser, ela vai ser. Olha, contar a história não. Eu gosto muito de ler, mas eu também, em todos os teatros que, assim, a gente faz na escola, eu sou a narradora. Eu prefiro narrar. Ou seja, leva jeito, né? Acabou o programa. Gente, como é que criança fala, criança educada que tá aqui, como é que vocês falam? Um, dois e... Um beijo. Não, e boa noite. Vamos desejar boa noite. Um, dois e... Um beijo e boa noite. Boa noite mais alto, gente. Boa noite. De novo, mais forte. Boa noite. Ah, valeu. Boa noite pra todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Né, Daniel? Tchau, tchau.